Meu peito te sente aqui, de longe a saudade esconde Corra em mim, me faz ser cinza Escorre assim, olhos de chuva que inunda calma Turbilhão do que transborda de mim, do que não cabe mais aqui dentro Nem o vento é capaz de levar o que teima em guarda Baú sem chave, nave do além sem fim Vou desistir, jogar tudo em meio aos grãos de areia Quem sabe assim, posso dormir em paz Vou descobrir os mistérios que me prendem a você Tantos porquês, mas nenhum sim Preciso saber por que ainda está aqui dentro Nem o vento é capaz de levar o que teima em guarda Baú sem chave, nave do além sem fim Eu preciso saber por que ainda está aqui dentro Nem o vento é capaz de levar o que teima em guarda Baú sem chave, nave do além sem fim Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto